Aliás, só falar uma coisa, diretor, ontem o Boninho, acho que já temendo que a gente vá cobrir Big Brother, eu não pretendo, não, eu não pretendo, show de reality show, ele falou no CQC que eu sou chata pra caraca, vai, vamos deixar assim. Eu gostaria de falar, Boninho, que de apresentadora chata você entende, porque você tem uma na sua casa. Sônia, Bro, você salvou o Brasil, Sônia, Bro, você salvou o Brasil, Sônia, Bro, Thiago, Sônia, Bro, salvou o Brasil.